Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Não vou morrer aqui, ainda não acabou. Eu ainda não mostrei meu valor. O poder não se encontra na sua aparência. Se imundo de pessoas salvar, essa é minha crença. O meu pai vem de dor, pois eu tinha um valor. Mas a família Zeny, não vai dizer pra onde eu tô. Eu sempre odio a maldade presente na sociedade. Pessoas tiram vantagem do mais fracos, para quê? Ainda quando adolescente hoje, por que terem custo? Talvez que a violência eles possam aprender. Sem me relacionar com pessoas boas, eles irritam, foi perdão atitudes ruins. O que chamou de gentileza, pra mim é mera fraqueza. Não se perdoa a maldade, ainda perda de dois fins. Pra escola dos chutes eu entrei, ao dentro do sucone eu irei. Pois a vida de inocência é muito mais importante que a minha e de sua. Sim, eu sei. E eu sei que eu errei, que eu não pude prever. Pessoas vão morrer e eu não sei o que fazer. Já tudo foi seu problema, como esse dedo não vai voltar. O que acabou de acontecer? O nó veio a retornar. Já não importa o que eu faça, tá aqui então falei nada. Mas se eu não lutar agora, todo mundo vai morrer. Isso é impossível. Ele foi capaz de conter. Sim, eu vou jogar, eu ia morrer pois eu sou fraco. Eu não sou tão forte quando eu vencei. Se eu não tenho força, me diz o que eu vazo. Até não perder pra ninguém, eu não morreri. A maldade do mundo não vai afetar. Inocentes e pra isso as maldições eu vou ressuscitar. Ainda não acabou, isso apenas começou. Quem vai te caçar? Esmagar de latera no fim da fora, minha presa. Saroshi se cercou, não é eletrocutor. Mas para a luta ter a sua morte de certeza. A exorcização tá completa. Mais uma maldição pra cusa. Eu sou o Mikumi, Fushikuru, o Porta Duda sem sombras. O Itador e a Nobara, a equipe se forma. Agora estamos em outro caso em nome da escola. Então começou, estamos diferentes pra maldição especial. Acho que acabou, o time falhou. Pois esse monstro é mais forte que a gente afinal. O Itador e me dizer que é liberal Sukuna. Eu me afastar pra vencermos a luta. Sukuna não gostou de ser usado e acabou. Arrancando o coração do meu amigo. O Itador e eu sim sou muito, mas não pôde salvar-lo. Mesmo que seja suicídio para Sukuna eu decido. Mas é inútil, eu sou fraco, não consigo revitar. Eu tenho forças, o que eu faço, sou incapaz de acompanhar. O número de pessoas que vivem sofrendo a dor é algo anormal. É por isso que eu sou quem precisa de ajuda e forma desigual. Eu tava pronto pra morrer se ele não veio deixar. Meu amigo se matou pro Sukuna não me matar. Só pra você saber, eu não sei o porquê. Eu te salvei aquela vez e nem me deslocou. E ao cair da chuva eu olho pro seu rosto. Eu fui fraco e por isso ele tá morto. A maldade do mundo não vai aproveitar. Inocentes e pra isso as maldições eu vou exorcizar. Ainda não acabou, isso apenas começou. Quem vai te caçar, esvaga a quilatera. A luz que dá fora minha presa. O Roshi Zerko não é eletrocutor. Começar a luz nascer, a sua morte é de certeza. A exorcização tá completa. É mais uma maldição pra coisa. Meu amigo me puxa e cura. O portador gasta e sombra. Mais uma vez de frente para um especial. Me desafinar o que é que eu vou fazer. Eu lembrei que você se me falou uma vez. Que inconscientemente eu tento me conter. Só que se isso ou não acontecer. Você vai pedir pra morrer. Pela primeira vez na vida eu vou lutar pra vencer. Parece a sério. Forou bem. Yora Yora. Que titano, vou usar todo o poder. Solta a sombra que eu puder. Não vou pensar na estrutura. Só vou solta o que vier. Imaginando uma versão que toda a minha força libera. Eu vou começar a rezar. O jardim das sombras quimera. Só de domínio. Vamos, boche seu sorriso. Isso aqui tá incompleto. Mais gelo suficiente. É muito recuado. Pode ver seu desgraçado. Agora tá no meu bando. Vou te afundar lentamente. Seja mais livre. E quando há mais. Você fica pra tudo aqui. Seu desgraçado. Esse é seu fim. Que cansaço.